Hey pessoal, sejam bem-vindos a Dengarompa 2 Goodby Spare E no episódio de hoje, nós... Espera um pouco, eu? Eu já fiz isso antes Por que que eu tô aqui de novo? Por que que tem tanta gente viva? E mais importante, por que que a hélice desse ventilaron tá quebrada? Enfim, Nagito, olá! Hey, Hajime! Tem algo que eu quero falar com você Ah, claro, você tá servindo pra falar quando você quiser, Nagito Mas eu prefiro falar durante a live stream que está rolando agora É isso mesmo que você ouviu O Tails está fazendo uma live stream nesse exato momento Na twitch.tv barra HeyTailsTV Jogando Dengarompa 2 Dessa vez sem clickbait E ele vai estar fazendo finalmente o meu free time event Eu vou ter finalmente um tempo para brilhar Diferente daquela garota prostituta da Shaq Enfim, venha para a live stream Nós estaremos se divertindo bastante lá Mas lembre-se O Tails faz live streams todos os dias Lá na Twitch Às uma da tarde Treze horas, caso você seja burro Mas enfim Esteja lá Amanhã também E depois E depois E depois Porque eu estarei lá Todos os dias Até eu morrer No capítulo 5 AHA Ah!